A roda já girou, você não vai precisar fazer mais nada, alguém vai te procurar, alguém já está fazendo planos, você vai ver que aonde parecia está parado, aonde parecia está esquecido, Deus foi lá, Deus movimentou, Deus foi no coração, nos sentimentos, Deus foi no pensamento, porque Deus faz isso, queridos, muitas vezes a vida nos leva para situações de humilhação, muitas vezes a vida nos leva para situações de esquecimento, muitas vezes a vida nos leva para lugar que parece que estamos escondidos, escondidos do milagre, escondidos da vitória, escondidos de portas abertas, escondidos de viver algo novo, mas Deus fala assim para você, não esconde para sempre, os homens não escondem para sempre, quem esconde sou eu para um grande propósito, está entendendo? Tem situações, queridos, que nós achamos que está dando tudo errado, cadê os projetos de Deus, cadê os sonhos, por que tantas coisas eu acreditei e vivei agora, parece que as coisas estão cada vez mais distantes, mas Deus fala assim, é permissão, para mim te levar no propósito certo, muitas vezes a porta fechou hoje, não é porque deu tudo errado, os homens até olham e falam assim, deu tudo errado, cadê os sonhos dele, cadê os sonhos dela? Está cada vez mais distante, Deus fala, ah, se você visse com os olhos espirituais, ah, se eles visse com os olhos espirituais, iam ver que cada passo está muito perto, cada passo que diante dos homens aqui na terra, olham e falam, está cada vez mais distante, Deus do céu fala, está mais perto, está chegando perto, está chegando muito perto, aleluia, porque Deus trabalha diferente de nós, queridos, nós vemos o que está diante de nós, nós vemos o que falam para nós, nós vemos o que está acontecendo hoje, mas Deus já foi lá no futuro, Deus já foi lá no amanhã, Deus já estava organizando, então você vai olhar para esse cenário, que hoje traz muitas vezes motivo de chorar, você vai falar assim, meu Deus já está lá no futuro, meu Deus já está lá cuidando dos detalhes, coloca-se nos comentários, meu Deus já está lá no meu futuro, profetiza, meu Deus já está lá no meu futuro, hoje Deus mandava dizer essa palavra para você, a roda já girou, a roda já está girando, parece que está dando errado, não está não, é a roda, a roda que Deus está com as mãos segurando, e aonde era motivo de ser humilhação, aonde era motivo de ser rejeição, aonde era para ser motivo de desprezo, aonde era para ser motivo de porta fechada, aonde era para ser motivo de parar, aonde era para ser motivo de desistir, aonde era para ser motivo de interrações, Deus fala para você, vai chegar às pressas de dar outra notícia, vai chegar às pressas dizendo mudou o resultado, vai chegar de pressas dizendo eu lembrei de você, vai chegar às pressas dizendo eu lembrei do teu nome, vai chegar às pressas dizendo a porta é tua, oh Deus santo, Deus poderoso, sabe por que você não precisa fazer mais nada? O que quem faz agora é Deus? Esse dia alguém falou assim, como não fazer mais nada? Se Deus fala seja forte e corajoso, vai nessa força, tem momentos na sua vida que Deus fala vai e faz, vai e insista, é a palavra que fala insista, mas tem coisa que Deus fala entrega e descansa, é a palavra queridos, é a palavra, tem coisa que Deus fala descansa, descansa, porque quem vai agir agora é ele? Porque quando Deus fala descansa e nós não descansamos, nós atrapalhamos o trabalhar de Deus, sabe o que Deus quis dizer hoje? A roda já está girando, a roda já girou, descansa, não precisa fazer mais nada? Porque agora ele vai aonde precisa ir, ele vai fazer andar aquilo que parece estar parado aí na tua vida, ele vai fazer andar aquilo que parece não ter resposta, aquilo que parece não ter direção, ele vai fazer. A tua parte você fez, a palavra de Deus fala que José fez a parte dele. Vocês sabem a história de José, ele foi vendido pelos irmãos, agora ele estava dentro da prisão injustamente, ele estava na prisão ali passando por injustiça, porque a esposa de Potifar inventou algo que ele não tinha feito, agora ele estava ali, mas Deus, olha só querido, esse dia eu estava falando com Deus e Deus falou assim para mim, tem coisa que nós achamos, eu estou no deserto, eu estou passando por situações difíceis, Deus fala, e se eu te falar que eu estou te escondendo, que eu estou te colocando no caminho certo, mas o caminho certo muitas vezes não é como nós queríamos, nós queríamos que fosse um caminho de aplauso, de abraço, mas aí estamos lá escondidos, naquele caminho, mas estamos andando, presta atenção, estamos andando, estamos andando, é melhor andar no caminho que parece que estamos passando humilhação do que ficar no caminho de aplauso parado, está entendendo? Essa é uma revelação que Deus está dando agora, está dizendo, eu estou parado, estou aqui nesse deserto parado, olha a revelação de Deus, está não, está andando, porque José estava lá no deserto, dentro da prisão, queridos, passando por injustiça, mas lá no céu Deus fala, está andando José, porque lá era o lugar que Deus ia fazer o milagre, onde ele interpretou o sonho do copeiro, que também estava lá dentro, era preciso José estar lá naquele lugar, naquele deserto, andando, está entendendo? Ele estava andando, é uma revelação de Deus, queridos. Vocês acham que antes de eu entrar aqui, eu pego um papel, escrevo tudo, vou falar, faço o roteiro como as pessoas falam, não, queridos, é o que faz o roteiro? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E quando ele fala, é porque ele está agindo, lá dentro da prisão José, andando. Como que anda dentro da prisão? Andar nos propósitos de Deus, andar nos projetos de Deus. Quando nós achamos que estamos parados nos projetos, mas nós descansamos no presente de Deus, ele está fazendo andar. E ele está fazendo, porque José interpretou o sonho do copeiro ali dentro. Ele estava andando. E aí ele falou para o copeiro, quando chegar lá, na presença de faraó, na presença do rei, fale de mim para ele. Fala que eu estou aqui. Conta a minha história para ele e fala que eu estou aqui justamente, que eu estou aqui passando por injustiça. E aí o copeiro falou, tá bom, vou falar, mas chegou lá e esqueceu, não falou nada. Mas quero te falar algo, até nisso, não era esquecimento. Até nisso, era a roda girando. Aquilo que parece que levou José lá para o fundo do poço, lá para a prisão, aquilo que parecia era a roda girando, queridos. O mundo vê as coisas indo para a água abaixo, mas Deus vê a roda girando. E a roda vai girar muitas vezes lá para o fundo do poço, lá para o deserto, vai ter que girar por lá e ir até onde Deus quer. E aí ele chegou diante de faraó, não lembrou. Não lembrou porque Deus não queria que lembrasse. Deus falou, se lembrar agora não vai ser como eu quero. Se lembrar agora, José vai vir para cá, vai ficar aí como o servo. Mas eu tenho algo grande para José. Algo grande que ele vai também abençoar outras pessoas, da família dele. Eu tenho uma vaga de governador. Quando chegou o tempo de Deus tirar José, da roda andar mais um pouco, virá agora, virá. Aleluia. Deus falou no coração do copeiro, agora fale de José para o faraó. Vou dar um sonho para ele. Ninguém vai conseguir interpretar ninguém. Ninguém conseguiu. Aí o faraó ali apavorado. Ninguém consegue, ninguém consegue. Você sabe de alguém. Aí Deus veio no coração do copeiro e falou, você sabe. Então fala. Ele falou, conheço, conheço José. Você está lá dentro da prisão. Ele interpreta o sonho. Ele interpretou o meu sonho e aconteceu. Aleluia. O faraó falou para ele, então corre lá. As preces. Traz ele aqui que eu preciso falar com ele. Deus fala assim para você, aonde parece, está esquecido, aonde parece que a roda parou lá no deserto, ficou lá parada. Talvez se você, mas não vai virar essa roda. Fala que vira e o óleo não vira. Enquanto as pessoas pregam que a roda vai virar, não vira, cadê? Deus fala, vai, vai virar. Vai ser uma virada tão rápida, que vai ser assim. Da prisão para o palácio. Você vai ficar até se perguntando, como que aconteceu isso? Como que foi? Será que alguém ajudou? Será que alguém falou de mim? Será? Foi Deus, queridos. Foi Deus. A palavra de Deus fala que José nem entendeu nada, porque chegaram ali correndo. Ele falou, José, toma banho, se arruma, porque faraó quer te ver, nós precisamos te levar lá agora. Ele nem imaginava mais que era sobre o sonho, porque passou muito tempo. Chegando lá, faraó contou o sonho, ele interpretou. Faraó falou, então você não vai sair mais daqui. Eu tenho uma vaga de governador. E não vejo outra pessoa para estar nessa vaga é você. Através da vida de José, mais tarde, ele abençoou toda a família. Queridos, Deus, está fazendo a roda de dano da vida. Não faça nada. É de Deus que o amor para você. Muitas vezes nós falamos, você acha que eu vou lá, eu vou falar tudo o que eu penso, eu vou lá, eu vou falar, por que que não me lembra mais? Por que que não lembrou mais de mim? Por que que está me maltratando? Por que que está me rejeitando? Por que que essa porta não abre? Eu falo, não, não, não faça nada. A roda está girando, filho, a roda está girando, a roda está girando, não faça nada, filha. Descansa, entrega tudo, confia, espera. Salmos 37, sim, confia, descansa. confia. Você vai ver que a roda está girando sim, você vai ver que não está nada parado, você vai ver. José ali viu que valeu a pena ficar em silêncio, que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar, que valeu a pena não, sabe, não jogar tudo para o alto, que valeu a pena ficar lá confiando em Deus, servindo a Deus até dentro da prisão. Porque eles falavam que até a prisão prosperou com a presença de José. Onde ele colocava as mãos dava certo. Tem prisão que precisa de você aí ainda para ser próspera. Está entendendo? Falar esse não estou entendendo nada já agora. Essa é uma revelação de Deus. Prisão, queridos, muitas vezes nós estamos, um dia um pastor falando assim, eu passei tão mal e eu fui para a UTI. E lá eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? É uma prisão, o que eu estou fazendo aqui nessa UTI? E ele falou que ali ele começou a orar por pessoas. Pessoas ali foram restauradas, curadas. Já viu aquela palavra, muitas vezes nós precisamos estar em lugares que às vezes nós nem queríamos, estar em prisões para o projeto de Deus acontecer em nossas vidas. e eu falo para você, tem momento que é preciso citar aí. Era preciso José estar dentro da prisão naquele momento para interpretar o sonho daquele copeiro. Olha só para você, parece que está tudo parado, mas a roda está girando, filho. Está, está, está girando, está girando e vai parar no lugar certo porque a roda nunca fica ali no mesmo lugar. As minhas mãos estão ali, Minha mão está ali, Deus está falando, minha mão está ali. mas está muito devagar, se eu não está no tempo certo. Você vai ver, você vai ver que já tem pessoas fazendo planos de procurar porque sou eu trabalhando lá no coração, na mente. Eu vou orar por você. A palavra de Deus fala, no livro de Gênesis 41, a partir do 41, disse mais faraó a José, vem aqui que te põe o poço sobre toda a terra do Egito. E ali, na frente de todos, nomeou ele como governador. Faz então, amado Deus de poder e de graça, em nome de Jesus Cristo que eu apresento o teu filho ao Senhor. Talvez eles olhem, meu pai está parado, Deus. Não chega, meu pai, resposta, mas hoje o Senhor revelou para eles, a roda está girando, filho. Está girando, está girando. Não está parado, não. Está tudo certo e você vai ver chegar na tua vida, resposta. Vai chegar na tua vida. Você vai levar um susto porque eu já trabalhei ao teu favor. Amém, que eles tomam a posse no nome de Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, inscreva, é gratuito, aperta a indicação na opção de todas. Deus abençoe vocês.